Capítulo 196 de Demon Slayer. Eu Sou, é o título. Quem está esperando ao final da longa, longa jornada é... Nezuko. Eu dei a resposta, é a Nezuko. Que é Nezuko? Será que é Nezuko? A Nezuko tá no caminho, numa longa, longa jornada. Até chegar lá. Vamos lá. Ah, mano, ela tá cansando. É porque ela tá virando humana. Mano, ela não vai curar os Hashira. Eita nóis. Ela tendo flashback de quando o Muzan entrou. Caraca, ele usou no chicotezão, mano. Isso não passou, né? Corre, Nissan, fuja. E pensar que vocês morreriam só com essa quantidade de sangue. Acho que não consigo criar um demônio que possa conquistar o sol. Ah, então a intenção dele sempre foi encontrar um demônio. Acho que isso já foi dito, se eu não me engano, na verdade. Eu tô esquecendo, mas eu lembro de alguma coisa assim. A Nezuko tá ficando puta, mano. A Nezuko tá ficando puta. E ela tá tendo um monte de flashback, cara. Ela tá lembrando de todo mundo. Ah, mano. Esse final aqui vai quebrar a gente no cinema, tá? Nossa, esse final aqui vai quebrar. Olha, todo mundo, cara. Ai, cara. Até o Sanemi, que é um lixo. O lixo do Sanemi sendo colocado no flashback da Nezuko. Tá me lembrando daquele filme que a gente assistiu da menina lá. Que ela é muda? Ou que ela é surda? Que ela é muda também, né? Porque talvez se a pessoa fosse surda, ela é muda. O... O som do coração... Como é que é o nome daquele filme? Que eu fiquei muito puto. Porque no final, colocaram até um pessoal lá que fazia bullying com ela. Pra fazer parte de um flashback. Pra fazer uma parte de... Olha, somos todos amigos. Para de lembrar desse cara, Nezuko. Ele tava fazendo você sofrer. Tá lembrando de todo mundo, mano. Você está olhando para o peixinho dourado. Não. Você está olhando para o peixinho dourado? Ai, Goku! Não! O Zui. O Genya. Ai, gente. Só a defunto também passando aqui, né? Só a defunto passando aqui. Ela está muito cansada, mano. O Tanjiro dando a mão para ela. Amores, eu não estou falando que o Sareme é lixo na questão de... Ah, Nezuko lembrar do Sareme. Não estou falando que ele não foi importante no Castelo Infinito. Entendeu? Tipo... Ele para Nezuko, mano... Foda-se, tá ligado? Qual o sentimento positivo a Nezuko tem para o Sareme? Zero! Oxi! Nezuko. Caraca, mano. A Nezuko está tendo uma visão... Uma visão... O que ela está tendo aqui, cara? Ela está pirando. Está pirando o cabeção. Ah! Ah! Aconteça o que acontecer. O irmão vai te proteger. Ela está pirando, mano. Ela está surtando. Eu sou o Camar do Nezuko. Ela está virando um humano por completo. Acabou. Virou humano, mano. Acabou o ponto do gusã. E acabou também umas teorias de que ela ia chegar para curar o povo ou lutar na parte final. Acabou. Para Nezuko. Minha filha foi morta por um demônio. Continue firme. Um segundo. Um segundo de cada vez. Eu estou sentindo sinais de vida. Eles estão retornando. É agora! É agora! É agora o momento da Mitsuri! Eu estou sentindo que ela está chegando aí. Aqueles pilares irritantes. Aqueles pilares irritantes. Eu fui incapaz de acabar com eles. Eles deviam ter muitos ferimentos fatais. Mas não morreram. O demônio da Tamayo está cuidando deles. Ele vai fazê-los lutar até morrerem. Eu não consegui finalizá-los por causa desse garoto. Não. Não foi só por causa dele. Os caçadores de demônios estão ligados como contas de um rosário. Essa organização é como uma criatura senciente tentando me pegar. Desde Iorite, meu querido. Desde Iorite. 35 minutos até uma... A luta vai acabar aqui. Não posso mais arriscar. O que ele está planejando? Será que... Puta merda. Ele tem uma carta na manga. Mano, o que ele vai fazer agora? Ai, meu senhor. Igorusão, o Musão vai se dividir. Ele vai se dividir em pequenos pedaços para escapar. Igual ele fez com Iorite. Que desgraçado. Será que nós dois conseguimos pará-lo? Não. Não podemos deixar de se dividir. Se apenas duas pessoas pudessem atacar os doze lugares de uma só vez... Ai, meu Deus. Céu. Ai, ai, ai. Oh! Voltou ao normal. Ele parou? Ele também está chocado. Não consigo me dividir? Por que? Tamaio. É a Tamaio também fazendo alguma coisa de novo. Quer ver? Entendo. Eram três drogas. Voltar a ser humano, envelhecimento e prevenir a autodivisão. Aquela maldita... Tamaio é nosso rei. Rei, rei, rei. Rei, rei, rei. Atamaio é nosso rei. Ah, tão perto. Mas você errou. Ele está vomitando sangue? Na verdade são... O que? A drama de destruição de células vai começar a agir depois que as outras três enfraquecerem. Agora parece que a morte que você tanto odiou está bem diante dos seus olhos. Encurrale. Imobilize. Pura o demônio. Capítulo 196. Oh meu Deus! Caralho! Mano do céu! Que isso? Mano. Ta... Que a carta maior é muito pica das galáxias! Meu Deus do céu! Como eu queria que o Demon Slay estivesse com 150 episódios para a gente ter mais exploração desses personagens incríveis que estão passando aqui nesse arco, cara. Caralho! Eu quero assistir Demon Slay agora! Vamos para a Twitch! Gente, não, esse capítulo aqui foi insano, mano. Tá tudo insano, tô gostando de tudo que eu tô lendo aqui, tá foda. E a Mitsuri, vem Mitsuri, a Mitsuri tá chegando. Ainda não, mas ele falou que ele sentiu todos eles. Então significa que eles vão aparecer ainda. Caraca, e a Nezuko então virou humana. Não tem mais pro Muzan de conquistar o sol, não vai rolar mais. A não ser que, óbvio que não deve acontecer porque tá acabando. Mas, se o Muzan transforma a Nezuko em Oni de novo, será que ela controlaria o sol de novo ou não? Caraca, mano. Que isso, velho. Muito insano, muito insano. Vamos ler a capa do próximo capítulo? Esse foi o capítulo 196. Eu sou humana, é o que a Nezuko é. Vamos ver a capa do 197. Caralho! Pica, tá!